O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Ah, e a partida já começou, né? Lá vem a bola para a área de novo. O que acaba arrumando a casa ali atrás. Jogou a bola lá para frente. Jonathan, ele mandou a bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou para o lado que estava mirado e pôs ordem na casa. Vai marcar! Abatida! Esse foi o primeiro chute ao gol. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Nós pensando bem, não quero ver nada. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Perdeu o equilíbrio e a jogada. Gil. 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 Lucas procurou alguém ali na frente. Lá vem o tiro. A batida! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Uma inversão do jogo, bem ao estilo deles. Toque pelo alto. Vem a batida! A tabelinha saiu, pena de um gol, não. Só os grandes tiros conseguem fazer grandes jogadas pelo meio. Essa tabelinha merecia o gol. Mandou ela para frente. Mandou ela para frente. recebeu o passe. Jonathan se mandou lá para o ataque. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Recebeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. Agora ele vai tentar meter essa bola ali no espaço. E erro!